Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E aqui mais uma pergunta para o doutor Cláudio Vieira, oftalmologista. Quais sinais na criança que podem indicar algum problema na visão? Boa tarde, doutor Cláudio. Responde para essa mãe e para todas as outras que estejam nos assistindo. Olá, Maíta. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre visão na criança. Quais são os problemas que podem afetar a visão da criança? Sempre oriento os pais que a criança nasce e deve fazer o teste do olhinho, que pode ser feito na maternidade ou logo após que sair da maternidade passar pelo oftalmologista. Outro problema é a dificuldade na escola. Se você percebe que a criança está entortando o olho, está apertando muito o olho, está chegando muito próximo dos objetos, da televisão ou da lousa, ou se ele está desinteressado pela aula, pode ser problemas visuais. Procure o oftalmologista, faça um exame oftalmológico para tentar descobrir o que está acontecendo. Outra pergunta é sobre a mancha branca no olho da criança. Existem, sim, doenças graves que podem ser tratadas ou diagnosticadas precocemente, como o retinoblastoma. Quando você olha o olho da criança, principalmente numa foto, e ele está branco ou de cor diferente, procura o oftalmologista. Não assuste, calma. Procure o oftalmologista que ele vai te orientar. Então, a criança nasce e passa pelo teste do olhinho, no período escolar tem que passar pelo oftalmologista e pelo otorrino, e se começar a apresentar dor de cabeça, baixa divisão, desinteresse em estudar, pode ser uma alteração oftalmológica. Procure o seu oftalmo, tire as suas dúvidas e você será orientado. Obrigado, uma boa semana e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.